Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre seis sinais de que Deus ouviu as tuas orações. Você sabe quais são os sinais de que Deus já ouviu as tuas orações? Se você não sabe, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Vamos lá, sem perca de tempo. O primeiro sinal é quando você começa a sentir uma felicidade dentro de você. O teu espírito começa a ficar muito feliz. A tua alma começa a se encher de uma alegria que você nem entende que alegria que é essa. Você só sabe de uma coisa, essa alegria é a alegria do Espírito Santo dentro do teu coração. É uma alegria da paz, da tranquilidade e da certeza que Deus ouviu as tuas orações. Você começa a ficar feliz, alegre, contente. E você começa a ficar confiante, começa a ter esperança. Esse é o primeiro sinal de que Deus ouviu as tuas orações. O segundo sinal que Deus ouviu as tuas orações é quando você começa a esquecer as coisas do passado. Começa a esquecer os problemas, começa a esquecer as dificuldades, começa a esquecer aquela raiva, aquela mágoa, você já esquece também, você já começa a esquecer tudo o que ficou para trás. E o seu coração já está pronto para iniciar um novo começo. O seu coração já está pronto para iniciar uma nova fase, fase de bênçãos e de vitórias na tua vida. Esse é o segundo sinal de que Deus ouviu as tuas orações. Quando você começa a esquecer tudo, começa a sair da sua mente, começa a sair do seu coração as coisas que você tem passado e as coisas que você passou. Seu coração começa a ficar limpo, leve e cheio de esperança. O terceiro sinal, antes que eu fale do terceiro sinal, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça, dê um joinha aí. Vamos lá? O terceiro sinal de que Deus ouviu as tuas orações. É quando você começa a ter uma certeza, um algo dentro do teu coração te dá uma certeza de que tudo vai dar muito certo. Você sabe quando vem aquela certeza, aquela fé sobrenatural, de que algo vai dar muito certo? Você já sentiu isso? Esse sentimento é o terceiro sinal de que Deus já ouviu as tuas orações. O quarto sinal de que Deus já ouviu as tuas orações, é quando você começa a dormir melhor. À noite você não tem mais ansiedade. Na noite você não tem mais pesadelos. Na noite você não sonha mais com demônios. À noite você dorme tranquilamente, profundamente. O quarto sinal é quando você consegue dormir tranquilo, tranquila. Sabe, aquele sonho descansável. Aquele sonho, aquele sono, aquele sono descansável. E você até sonha com coisas boas. Esse é o quarto sinal de que Deus ouviu as tuas orações. O quinto sinal de que Deus ouviu as tuas orações, é quando você não tem mais dúvidas. As dúvidas já não faz mais parte dos teus pensamentos. As dúvidas já não estão mais no seu coração. Você não tem mais dúvida de nada. Você sabe que Deus ouviu as tuas orações e que a tua bênção, o teu sucesso e que a tua vitória já vai chegar. Você tem certeza que você vai alcançar os seus objetivos. Esse quinto sinal que tira todas as dúvidas, até mesmo quando alguém ou o inimigo tenta colocar dúvidas, parece que a tua mente e o teu coração está com a muralha de fogo de Deus. Diz que os outros tentam colocar dúvida e a dúvida queima logo. Não entra mais no teu coração e você não tem dúvida mais de nada. Esse é o quinto sinal de que Deus ouviu as tuas orações. O sexto e último sinal de que Deus ouviu as tuas orações é quando você tem os sonhos proféticos. Esses sinais dos sonhos estão em praticamente todas as confirmações de que Deus vai abençoar, de que Deus vai levantar, de que Deus vai trazer prosperidade. E os sonhos proféticos também revelam que Deus ouviu as tuas orações. E quais sonhos são esses? São sonhar com água, águas limpas, cristalinas, cachoeira cristalina. Sonhar com bananas maduras bonitas, sonhar com uvas, sonhar com chuchu grande, sonhar com barco, sonhar com pérolas, ouro, sonhos bons, sonhar com criança, sonhar com bebê. Esses sonhos são proféticos e estão dizendo para você que Deus já ouviu as tuas orações. Agora entregue tudo nas mãos de Deus. É só confiar que Deus já vai trazer a tua bênção, trazer a tua vitória, os teus problemas serão solucionados. Basta continuar com a tua vida na presença de Deus. Basta continuar caminhando na obra de Deus e estando aos pés do Senhor Jesus. Que quando Deus ouve uma oração, a resposta logo em seguida já chega na tua vida. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. E que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Jesus.